Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SP Notícias. Obrigado pelo carinho, hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Vem junto comigo meu povo, aí sexta-feira, hein Reginaldo? Alô Josué Silva, hoje é sexta-feira, vamos lá minha gente, meu povo, parecendo um locutor de rodeio, né? Eita! Olha aí, valeu hein gente, vem junto com a gente nessa sexta-feira abençoada. Choveu, hein? Choveu um pouquinho, apagou a poeira, deu pra apagar a poeira, não é verdade? Eita, nós quase que a chuva pegou aqui o Araújo, mas quando eu cheguei aqui na TV já tava, já o sol saindo. E aí, que maravilha! Olha, a partir de agora você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp. Vamos colocar o zap zap, é o 997-824426, esse é o nosso número, seja o nosso repórter. É isso aí, os nossos olhos aí na sua rua, no seu bairro. Legal! E hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, uma quadrilha que roubou uma empresa de transporte de valores em Viracopos, em Campinas, hein? Houve tiroteio, três mortes, três criminosos mortos neste roubo, é deste, desta empresa de transporte de valores na cidade de Campinas. E ainda você vai acompanhar aqui no Jornal hoje, o Outubro Rosa, vem aí o aulão, Outubro Rosa, atividades físicas neste próximo domingo, hein, minha gente? E uma carreta que foi encontrada lá em Americana, é uma carreta roubada. Motorista foi abordada em Sumaré e a carreta foi localizada aqui em Americana. Já, já! Jornal da TV SB Notícias, fica comigo! A mais ouvida! A que mais toca! A sua rádio! A gente toca notícia! É só alegria! A sua companheira! O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberte. Legal, vamos lá, vamos lá, abre o som pro Araújo aqui. Olha aí, hoje, sexta-feira, você vai participando aqui junto com a gente, vai interagindo aqui pela nossa live ao vivo pra todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha em todos os bairros aqui de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa cidade, tanto o pessoal aqui da área central, o pessoal que tá aí nos assistindo, acompanhando, é da Zona Leste aqui de Santa Bárbara, o pessoal das chacras dos sítios, o pessoal dos outros países, estados também, é a Internet Sem Fronteiras e você, claro, aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Todas as notícias que a gente leva, a informação pra você aí na sua casa, no seu computador, a gente leva e é passado, claro, uma triagem aqui, a gente levanta as informações concretas, com fatos que, com certeza, a nossa produção fez um check-up pra não levar a notícia errada pra você, claro, que a gente tem que ter credibilidade no que faz, né? Não é verdade? É igual o médico, não pode errar, mas, infelizmente, às vezes pode acontecer aí, algumas falhas, os senhores, as senhoras me perdoem. Mas estamos aqui, graças a Deus, o programa tá a mil, o pessoal falando bastante, repercutindo muito aí nas ruas de Santa Bárbara, de toda a nossa região, Americana, Campinas, Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Capivari, Rio das Pedras, Piracicaba, Mombuca, é uma imensa, é a grande massa da nossa região metropolitana de Campinas, acompanhando o Jornal da TV SB Notícias. Sempre a gente apresenta o programa ao vivo, sempre por volta aí das nove e meia, né, dez horas, estamos hoje mais cedo um pouquinho, né, pessoal? Hoje chegamos um pouco mais cedo aqui na nossa, na nossa, na nossa redação. Olha, o pessoal, os meninos estão lá ainda. A dupla Chico Amado e Xodó, eles estão sendo entrevistados agora ali no programa do J. Alves, o show da manhã pela Rádio Brasil, no AM 690. E é isso, os meninos estiverem aí, manda eles dar, né, dar um pulinho aí, né, dar um oi aí pra galera, o pessoal, pros nossos internautas. Bom, bom dia já, deixa eu mandar bom dia aqui, o pessoal já interagindo, Guilherme Mantovani, grande Guilherme. Encontro o Guilherme sempre nas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste, o Diego Moura dos Santos, desejando bom dia, a Sônia Andrade, olá, meu povo, gente boa. Olha, ontem, ontem, veja só o que aconteceu ontem, na cidade de Campinas, foi por volta das 10 para as 10 da manhã, uma quadrilha roubou uma empresa de transporte de valores no terminal de cargas de Viracopos. Houve troca de tiros e dois vigilantes foram baleados. Na fuga, os criminosos interditaram a rodovia Santos Dumont, nos dois sentidos, com três caminhões incendiados. O bloqueio durou entre 10 da manhã e 11h45, quando as pistas foram liberadas. A PM encontrou três suspeitos, três, três. E a gente tem imagens agora, tem áudio. Olha lá os meninos aí, ó, daqui a pouco chama eles ali. É, beleza? É, põe imagens pra gente desse fato, ó, tem a narração aí, o pessoal filmou, filmou, né? E acertou lá, ó, o cara parou, não parou? Olha lá, ó. É, ó, ó, ó. Viu, Santa Rosa? Viu, Santa Rosa? Viu, Santa Rosa? É aquele carro, Lá, né? É. Assaltaram a brinca Que coisa, esse assalto que ocorreu ontem em Campinas Uma barbaridade Aqui do meu lado está, inclusive, o Chico Amaro Beleza, por favor Fazendo uma visita aqui nos estúdios E como é que está a vida aí? A gente interrompeu aqui a reportagem Para liberar vocês para pegar o jatinho, né? Jatinho Mas graças a Deus Primeiramente um bom dia a todos que estão assistindo aí Mas do Chico Amaro Xodó A carreira, graças a Deus, está muito bem A gente está sempre tentando buscar algo novo para o nosso público Buscas novas, novos projetos, DVDs, enfim Hoje as redes sociais estão aí a todo vapor E a gente não é diferente Sempre buscando buscas novas e novidades para o nosso público Não tem como falar de Chico Amaro de Xodó Só se não vir na cabeça ou está bombando, né? Está bombando, está bombando, está subindo o poeirão Está na ponta da raquete Meu som está que nem chiclete Está na boca do poeirão Esse foi um marco na carreira, né? Foi, né? A música mais tocada no Barretão 2006 E hoje é um símbolo na nossa música Aliás, porque a música é uma frase positiva, né? Tudo que está bombando está bem, né? Está para cima Está para cima, né? Está para cima Área urbana Conhece a Sapezeiro lá ou não? Sim Sapezeiro Fala com muito amor e muito carinho Rancho da Linguiça, o pessoal lá Rancho das Linguiças Vocês já participaram de um show de rádio na época que a gente fez lá no União Barbarense O show Alegria Estão lembrados ou não? Lembro É, porque são tantos shows Mas a gente, na nossa região, por exemplo, a gente faz show pelo Brasil afora Mas os detalhes da região, não sei se é porque é uma coisa muito de casa nossa, né? É, eu sei, são aqui de Sumarena, Moderna Campinas, toda a região metropolitana Tem projeto que a gente faz shows que fica marcada na memória Certo, certo É uma coisa que a gente fica convivendo com os amigos no dia a dia, né? Então, isso não vai embora assim rapidinho Aí, tá, e olha, foi um prazer tê-los aqui nos estúdios Do Jornal da TV SB Notícias Obrigado E a gente sabe que nós amamos vocês de coração, viu? Obrigado, nós também amamos essa região E a Santa Barba tá dentro de casa pra nós Exatamente Essa é a verdadeira, a gente tem Santa Barba como a nossa casa Certo Meu cunhado mora aqui, minha irmã, meus sobrinhos moram tudo aqui E a região metropolitana de Campinas em si A gente tem um carinho muito grande Porque tá mais de 40 anos conseguindo, realizando sonhos Construindo a vida, plantando as nossas raízes Vocês são pessoas do, do, de bem Do bem É Igual aquela música que nós fizemos pro Rio Negro e Solimão Que chama de bem com a vida, né? De bem com a vida De bem com a vida De bem com a vida Começar o fim de semana de bem com a vida é tudo de bom É tudo de bom Chico Amado e Xodó Começando, Chico Amado, bom fim de semana Sei lá No meio, no meio do tiroteio aparece aqui Chico Amado e Xodó Bom demais Mas a música é pacificadora É pacificadora Fica com Deus Valeu os meninos, boa viagem, viu? Valeu pela presença, visita aí Tá aí ao vivo Chico Amado e Xodó aqui no Jornal da TV SB Notícias É, pode abrir aí os meninos Isso, olha lá Ajuda aí, ô Júlio Opa, nossa produção Hoje tá que tá aqui, hein, JúJô É? Olha aí, vamos voltar no caso agora da... Lá de Viracopos, né, gente? É... Três, é isso? A PM encontrou três suspeitos de participar do crime Perto do aeroporto Dois foram mortos pela PM E um outro foi morto por um atirador de elite Olha aí Houve um tumulto lá As pessoas ficaram assustadas É... Coloca as imagens lá, ó O pessoal fez a filmagem Olha lá, ó Os tiroteios Meu Deus do céu Dá pra ouvir Ih, acertou lá, o cara parou, não parou? Olha lá, ó Olha aí, rapaz do céu Volta pra mim Olha aí, foi uma situação aí muito delicada ontem Lá em Campinas Em Viracopos É claro que a gente sabe que esses tipos de crime, de ações É... É fita dada, né? É fita dada Ninguém adivinha que de repente lá no transporte de valores tem 22 malotes assim por acaso Né? Então, é... Então, é... Foi fita dada A polícia já tem pistas aí É... Desses criminosos Três foram mortos Mas, infelizmente, 20 fugiram Era uma quadrilha aí fortemente armada Se eu não me engano aí, né, produção Armas foram encontradas E armas de calibre, olha É... É... Ponto 50 É... Capaz até de derrubar avião Só pra vocês terem ideia Né? Da... Da força É... Armada Que esses criminosos estavam Mas tá aí A polícia Vamos deixar agora pra polícia Não é a primeira vez que isso acontece Olha lá O incêndio, né Interditaram a rodovia Santos Dumont Com os veículos Com os caminhões Incendiaram os caminhões E... Fugiram aí com uma certa quantia de dinheiro Agora é esperar pra que esse crime aí Esse roubo É... Seja esclarecido Seja desvendado Né? Olha, você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias Isso Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias Clique aí no gostei E ative o sininho Ative o sininho pra gente sempre avisar você É... Dos novos vídeos postados aqui Na nossa região No nosso canal Né? É... Hoje... Hoje aconteceu de tudo aqui já, né O telefone que não parou de tocar Né? Aqui hoje é sexta-feira Sextou, Reginaldo Sextou, Josué É... Sexta-feira O nosso jornal Por isso que o pessoal assiste Porque aqui Aqui a gente faz acontecer Não vou deixar você doido não Josué Vou deixar Josué Quer mandar um abraço aqui pro... Como é que é o nome do paizão mesmo, Josué? O José Maria? É o José Maria Ô, José Maria O José Maria fez aniversário ontem Ficou mais novinho Um abraço Muita saúde Muita felicidade aí Pra você, viu? Você tem um filho de ouro, hein? É... Segura aí esse filho, hein? Se não... Capaz de sequestrarem ele, hein? Olha a Ronda Ostensiva Municipal Da Guarda Civil Municipal Localizou na tarde de ontem Uma carreta roubada na Praia Azul Em Americana Motorista Tava lá em Sumaré Isso aconteceu por volta das Dez e meia da manhã Ele foi entregar uma carga de trigo Quando assaltantes O abordaram O homem foi levado como refém E abandonado lá em Americana Veja aí a carreta com a... Com a carga É... A vítima foi localizada Assim como também essa carreta É... Ele foi abordado lá em Sumaré Só que ele foi encontrado O motorista foi encontrado É... Na... Na rua José Cordenunce Lá no América 2 E só que... Agora não tem pistas, né? Dos assaltantes Mas esse roubo que a polícia civil É... Vai ter que investigar Bom, vamos falar de uma ação de solidariedade Vai acontecer domingo agora É... No dia 20 Domingo Vai ser realizado O Aulão Outubro Rosa Rua Tupis Em frente É... Lá Academia GV2 Bairro São Francisco Pra você participar É fácil A inscrição É um litro de leite E... Tudo que será arrecadado Em leite Será doado Para uma entidade aqui da cidade E a entidade escolhida Vai ser a Ameve Assistencial para a Melhoria de Vida Né? Que fica lá na Rua do Amor 685 No Jardim Vista Alegre Além de, claro Conscientizar A prevenção do câncer de mama Além, né? Vai ter as doações do... Né? Do... 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 Do alimento Do leite Vai conscientizar também Aí sobre a prevenção do câncer de mama Tá? Qualquer informação Você pode ligar no 36292954 36292954 Tá bom? Domingo Das oito Né? Já a partir das oito horas da manhã Você é o nosso convidado Convidado aí Por esse grupo de... De esportistas, né? Que vão lá pra fazer suas atividades físicas Lá na Rua Tupis Eu quero lembrar a atenção também Um último recado aqui, pessoal Da produção, ó Amanhã, sábado É o dia D Dia da vacinação Não tá nem na pauta aqui Mas vale lembrar pra você Que tem filhos aí Menores de seis anos De zero a seis anos Levem seus filhos Nos postos de saúde Pra tomarem aí A dose da vacina Contra o sarampo Viu, gente? Uma prestação de serviço É importante Com a saúde dos nossos filhos A gente não brinca, né? Tem que vacinar certinho Mantém em dia aí A cardeneta de vacinação Tá bom? Então amanhã Em todas as unidades básicas De saúde Aqui de Santa Bárbara do Oeste Nos postos autorizados A campanha A vacinação De... Contra o sarampo Clarice Alves Também O Daniel Gritti Olha aí Quem mais? A Márcia Regina É? Quem que é esse aqui, ô produção? Zebu Oliveira Então tá aí O pessoal acompanha Os perfis aqui do nosso Facebook Acompanhando o jornal Da TV SB Notícias Acho que hoje até passei do tempo, né? Mas tudo bem Vale Porque hoje é sexta-feira Que você seja feliz Tem um problema no seu bairro, na sua rua Entre em contato com o Nilson Araújo Nosso WhatsApp 997-82-4426 Ótimo fim de semana Pra todos vocês Sextou Boa sexta E até segunda-feira Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Ó a musiquinha Falou, produção Faz uma rocha, Reginald Um beijo do Nilson Araújo Até segunda, meu povo Peace beijo 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 Peace beijo